Sejam bem-vindos ao FatoCast. O FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. E a missão deste podcast é para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o seu joinha aí, comenta e compartilha o vídeo para umas 20 pessoas. Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir Te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir Te amo, te amo, te amo Te amo mais do que o ouro Te amo mais do que a prata Te amo mais do que os bens nessa terra E eu te amo Te amo mais do que o ouro Te amo mais do que a prata Te amo mais do que os bens nessa terra E eu te amo mais do que os bens nessa terra E eu te amo mais do que o ouro Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir Te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir Te amo, te amo, te amo, te amo Nosso convidado hoje Nosso convidado hoje é o pastor da Love Church Lúcio de Paula Seja bem-vindo, Lúcio Deus te abençoe Amém, amém Deus abençoe a você Sua família Amém Ao público do Fatocast Amém Obrigado aí por aceitar o convite Deus abençoe sua família O Samu A Cacau E o pequeno é? Gabriel Gabriel Quantos anos o Gabriel tem? O Gabriel tem 4 anos de idade 4 anos Então eu te conheço 5 anos Exatamente 5 anos E quando a Cacau estava grávida Isso, era o começo da igreja aqui em Foz do Iguaçu Glória a Deus por isso A Cacau, quando eu vi ela a primeira vez, depois da gravidez Eu vi ela e falei Cacau, você lembra de mim? Ela bugada? Não Eu falei para ela Cacau, eu lembro de você quando você era gordinha Ela... Deu um susto assim Eu falei, não, você estava grávida Ela... E as mulheres... Duas coisas que você não fala para uma mulher, né? E ela olhou assim E ela não tinha lembrado Depois ela lembrou Mas foi bênção A Cacau é uma bênção É, ela é uma bênção mesmo Glória a Deus E o nosso tema hoje é Descobrindo o propósito de Deus para a minha vida É um tema do Fato Cash A gente tenta aí mostrar Tenta que as pessoas consigam entrar no propósito de Deus Isso E esse... Acho que esse assunto é a cara do Lúcio E é muito vasto É a sua cara, né? Aham É... Como é que... Eu não sei... Como é que... O que você acha desse assunto, Lúcio? As pessoas acham que elas... Muitas das pessoas não conseguem encontrar o propósito de Deus Muitas das vezes porque elas realmente não conhecem a Deus Ou elas não conhecem como Deus age, né? Isso Porque o agir de Deus é louco É doido Você quer ir por aqui E Deus fala Não, não é por aqui Dá ré Não é ré Vai à direita Então você quer ir para a esquerda E fala Não, vira à direita Como é que é o agir de Deus? Assim, como é que o propósito de Deus Como é que a gente consegue descobrir o propósito de Deus na nossa vida? Excelente, excelente Bom, em primeiro lugar É importante falar, né? Quando você falou que a Cacau é uma benção Ela é minha benção, né? Amém Então muitas vezes nós nos unimos Falando de relacionamento Sim E buscamos aí uma pessoa Mas a gente não entende essa questão do propósito A gente se une com pessoas A gente faz alianças A gente faz amizades E muitas vezes essas amizades não vão adiante Ou relacionamentos não vão adiante Porque as pessoas estão divididas Elas têm propósitos diferentes Então o propósito é fundamental na sua vida Porque isso otimiza a tua energia Porque eu costumo fazer uma brincadeira E eu falo assim Puxa vida, eu tenho Eu viajava muito, né? Eu chegava, eu trabalhava com o cantor Fernandinho E a gente Você era baterista, né? Baterista, baterista dele E de outros, né? De vários outros, assim Irmãos e também trabalhei no secular Então, mas nessa época aí do Fernandinho A gente estava viajando Aproximadamente 22 eventos por mês Então, assim Eu ficava muito longe de casa Não ficava parado? É, eu ficava muito longe de casa Então, assim Cada tempo que eu tinha em casa Era fundamental E eu brincava nessa época Eu falava assim Cara, pode aparecer um cara Me dar uma Ferrari Me dar uma viagem Pra Bahamas, sei lá Pra Miconas, na Grécia É tudo pago All inclusive E ele fala assim Cara, tá aqui Mas você tem que ir agora Sozinho Sem a sua família Eu ia falar não Porque eu estava cansado Querendo voltar pra casa Ver a minha esposa Ver o meu filho Entende? Então, assim Quem sabe quem é Pra onde está indo Não aceita qualquer oferta Amém Isso é fato Isso é um fato Então já anota aí Você que é um público aí Do Fato Cash Anota esse fato Que é muito importante Porque aqui são liberadas chaves Pra sua vida Eu tenho certeza Se você prestar atenção Nas riquezas Que estão sendo liberadas aqui Eu tenho certeza Que isso pode transformar a sua vida Aliás Você não é transformado Pelo quanto de conhecimento Você armazena na sua cabeça Sim Mas pelo quanto você pratica Daquilo que você sabe Ou você permita Que a palavra entra na sua vida Isso, isso Jesus disse Todo aquele que ouvir A minha palavra Ok? Essas palavras que eu estou falando E praticar É semelhante Aquele que construiu Sua casa sobre a rocha Virão os fortes ventos E não poderão derrubar a casa Então, gente A garantia Que vai haver tempestade Na sua vida Ainda mais na época Que a gente está vivendo É precisa É certeira Então pode se preparar E como você se prepara? Fundamento Você precisa saber A sua origem Tem uma base Isso O propósito tem muito a ver com isso Eu costumo assim Resumir Propósito Eu costumo resumir Da seguinte forma Romanos capítulo 11 Verso 36 Porque dele Por ele Por meio dele Para ele São todas as coisas Glória Pois a ele eternamente Então Vamos pensar da seguinte forma Ele é A nossa origem Ele é O nosso meio E ele é O nosso destino Correto? Correto Então assim Quando eu sei A minha origem Eu sei o meu berço Eu sei da onde eu vim Eu sei a minha genética Eu não vou agir de qualquer forma Entende? Porque eu tenho um propósito Quando eu sei Para onde eu estou indo Eu vou me preocupar Assim pelo meio Porque Deus não é maquiavélico Deus não está preocupado Somente com o resultado Com o número Para Deus importa muito o processo Sim Então assim Muitas vezes Para Deus é tão importante o processo O processo da pessoa Que é o testemunho da pessoa As experiências que passam Isso E pelas coisas que ela vai passando Por exemplo Tem gente que está doida Para sair do deserto Certo Mas o deserto é a universidade de Deus A nossa escola É a escola Entende? Jesus só foi aprovado Para o seu ministério Depois que ele passou pelo deserto Venceu o diabo E aí ele foi Ele começou Exatamente Autorizado a começar o seu ministério Até o próprio Jesus Passou pelo deserto Então imagina a gente E tem gente que quer pular as etapas Eles não querem passar pelo deserto A gente precisa saber a nossa origem A gente precisa saber o meio Jesus é o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não for por ele Então pode se preparar Porque a cruz É o teu meio É por onde você vai passar Se você não passar pela cruz Esquece Entende? E o teu destino E aí está a chave Porque é visão de futuro Você sabe quem você é E para onde você está indo E geralmente Omar E todos os ouvintes do Fato Cash Satanás é muito astuto Ele vai tentar ferir a sua identidade Porque quando alguém tem a sua identidade ferida Ele não sabe quem é E ele perde o senso de direção Para onde ele está indo Se eu sou o seu adversário O seu inimigo E eu quero tirar você fora do propósito Tirar você fora do seu destino Da onde Deus quer te levar Eu vou atacar a sua identidade Por isso que o inimigo Ele vai desde a infância Desde quando você é criancinha Você que está aí assistindo Eu tenho certeza Que você tem histórias aí Traumas Situações que te marcaram Na tua infância Porque o inimigo Queria te marcar Para te paralisar emocionalmente Mas chegou a hora De você levantar a sua cabeça Continuar andando Porque Jesus é o autor E o consumador Da sua fé E você mantém os olhos Firmemente nele Porque a boa obra Que ele começou na sua vida Ele vai terminar Então mantém os seus olhos nele Que você vai descobrir a sua identidade E você vai caminhar firme Para o teu propósito Amém É um fato Isso é um fato É um fato importante E o propósito As pessoas Elas não conseguem entender Que o propósito É como se fosse um projeto de Deus É um alvo É um destino Que Deus Ele sonha Na vida das pessoas As pessoas Elas não Não aceitam E não provam O propósito de Deus Na vida delas Porque muitas das vezes Elas querem Elas querem escrever Seu próprio propósito Exato Esse é o grande erro do ser humano Hoje em dia Qual é o meu propósito Exato As pessoas elas querem Ah cara Eu tenho um propósito Eu tenho um sonho Eu quero Eu quero que isso realize Então esse é o grande problema da pessoa Elas não Se permitem que o próprio Deus venha Eu tenho um propósito Eu tenho um projeto Eu tenho esse alvo Essa meta Para a sua vida Se permita Deixa eu entrar na sua vida Para eu entrar nesse caso E consiga Mudar muitas Muitas coisas Que estão erradas Para acertar E as pessoas não permitem Que Deus entre Esse é o grande problema Esse é um grande fato Que as pessoas não permitem Que Deus entre E que deixe o propósito De Deus Na vida delas Então esse é um grande problema Que eu vejo O que você acha disso? As pessoas elas Meio que voltam para trás Não deixam que o propósito de Deus Entra na vida delas O que eu vejo acontecer Omar É que as pessoas São muito egoístas Ok Elas estão preocupadas Com seu umbigo Com seu umbigo Com sua Isso Com sua própria vida Então assim As pessoas vão para Deus Buscam uma espiritualidade Num momento difícil Exato As igrejas Em janeiro Está todo mundo de férias As pessoas esquecem de Deus Aí em fevereiro A gente passa pela prova É Fazer pela prova Aí começa a apertar Porque o cara gastou demais Está ali Começa a ter problema financeiro E começa a pensar Pô, acho que em março, abril O cara volta para a igreja Entende? Então assim A gente que é pastor A gente que é Que lidera Comunidade A gente vê isso muito Porque assim Quando o cara está mal O cara termina com a namorada A gente liga O pastor me ajuda Mas quando o cara está bem O cara acaba Esquecendo Eu não estou falando que todos são assim Entende? Mas a maioria Mas é o ser humano Vamos falar Vamos falar O ser humano A gente só lembra A gente não vai citar nomes Claro A gente lembra de Deus Quando a gente está precisando Ou às vezes assim Ah, eu vi um filme Se emocionou Puxa vida Começa a chorar Ah, eu preciso agradecer a Deus Acho que eu vou domingo Lá agradecer a Deus Aí acaba nem indo Acaba nem indo Sempre tem um amigo Que convida para o churrasco E por aí vai É que depois do churrasco Fica difícil Vou dar Deitar E daí chega seis horas Imagina O cara está cozido Eu já passei por isso Eu já sei como é que é Vou levantar Vou lá para o culto Me arrumar Tomar banho Então assim O que eu vejo Você precisa descobrir Antes de querer descobrir O seu propósito pessoal O seu propósito pessoal Se encaixa Dentro do propósito Espiritual Eterno Amém Isso é fato Então assim Antes O segredo da felicidade Não está no egoísmo Está no altruísmo Está em você descobrir Uma causa E viver por ela E não existe causa Melhor Maior Entende? Em termos de grandeza De realização De felicidade Do que o reino de Deus Por isso Jesus Ele deu a sua vida Para que a vontade de Deus Se cumprisse Porque reino e vontade São os dois lados Da mesma moeda Então não tem como Eu falar de reino E não falar da vontade Então vamos entender Da seguinte forma Eu tenho uma teoria Estou desenvolvendo ela Em breve vem novidade Mas assim Inclusive foi a minha tese De conclusão De curso Teológico Eu acredito muito Na oração do Pai Nosso Então Eu vejo a oração do Pai Nosso Como a visão de futuro De Jesus Então todo líder Precisa ter uma visão Clara de futuro Para que ele possa Direcionar as pessoas Para aquela direção Certo Então Jesus Ele viu o que? Quando ele ora Ele não tem aquilo na mão Mas ele já enxergou E ele com fé Está atraindo aquilo Que ele viu no futuro Por isso a oração É a maior expressão Da visão de futuro De Jesus Então no futuro Jesus enxergou o que? Uma família Porque ele viu O Pai Nosso Ele não é meu Pai O Pai é Nosso Exato Então ele viu uma família Uma coletividade Então no propósito eterno De Deus Ele enxergou uma família Por isso ele tentou Com o primeiro Adão Ele falhou a missão Jesus foi enviado O segundo Adão Esse foi perfeito O primeiro Era a sombra e figura A imagem e semelhança Mais o segundo Hebreus capítulo 1 verso 3 Fala que ele é exata A expressão do seu caráter Então Jesus é o nosso modelo Então Jesus Ele apresenta O propósito eterno De Deus como Aquilo que ele falou Para Adão Ide Dominar E sujeitar a terra Multiplicar E seja frutíferos Tudo isso Jesus deixou para a gente Como discípulos Na grande comissão Amém Vão Façam discípulos Reproduzam-se Entende? Sim Então assim Jesus ele tem Esse desejo De cumprir a vontade do Pai Jesus falava assim Eu não estou aqui Para fazer a minha vontade Mas a vontade do meu Pai É que na oração Do Getseman Ele ora assim Exatamente Que seja feita Afaça de mim Esse cálice Pai Mas que seja feita A sua vontade Exatamente Porque assim E aí que está O propósito Se a gente for falar de propósito Não tem como não falar do reino Porque o reino de Deus É o propósito coletivo Que todos nós precisamos Nos sujeitar Ao nosso propósito de vida E se encaixar Dentro da agenda de Deus O que Deus deseja construir Na humanidade Então eu vou encontrar O meu dom O meu talento Aquilo que Sabe Eu costumo perguntar Para os jovens Que as vezes estão perdidos Puxa pastor Não sei o que eu faço Eu faço uma pergunta Que você pode se fazer aí O que você trabalharia De graça Você não vê o relógio Você não pensa em tempo Você faz aquilo Por paixão Por amor E sabe E aí você está se aproximando De algo relacionado Ao teu propósito Mas isso aí Se encaixa Dentro do propósito Eterno de Deus Que é ser Uma família De muitos filhos Semelhantes a Jesus Amém Para a glória de Deus Pai Ou seja Um trabalho voluntário Se a gente for Encaixar nos dias de hoje O que você acha? Ah O voluntariado O voluntariado Hoje Eu estou sentado aqui Eu não estou recebendo nada Você não está recebendo nada Só que os dois Estamos fazendo um trabalho Voluntariado Mas é que está Olha só Eu cantei essa canção nisso Te amo mais do que o ouro Exato Te amo mais do que a prata Porque hoje em dia E sempre foi assim Jesus Quando ele fala Sobre dois senhores Ele não fala sobre Deus e Satanás Sim Ele fala sobre Deus E Mamon Mamon era o Deus das riquezas Então sempre no coração do homem O homem esteve dividido entre Deus e as riquezas E isso abre um leque aqui Para a gente falar de voluntariado Por exemplo, na igreja Não pode ser Omar e todos os ouvintes Do Fato Cash Porque quando se trata de dinheiro Eu sou profissional Eu faço bem o meu serviço Certo Eu estou sendo pago para aquilo Sim Mas quando eu estou fazendo voluntariado Eu faço Eu não estou recebendo Eu faço de qualquer forma Não Não pode É pelo contrário Se eu estou fazendo para Deus Eu preciso fazer o melhor Muito mais perfeito do que Gente Vamos lembrar de Caim e Abel Entende? Você vê Caim e Abel Quem era o primeiro? O Caim Isso O maior, né? Isso Então o Caim era o primeiro E o Abel segundo O segundo deu o primeiro E o primeiro deu o segundo Entendeu? O secundário Entendeu? O primeiro deu uma oferta Qualquer Ok Ali fala uma oferta Da sua colheita Sim Agora quando fala de Abel Da oferta de Abel Fala Ele deu o primeiro E o melhor Em uma versão Ou fala O primeiro do seu rebanho E a gordura Mas uma outra tradução Fala o primeiro e o melhor Abel podia comer a oferta E deixasse outra ovelha Para Deus Exemplo Claro E poderia se fartar com aquilo Mas não Ele deu aquilo para Deus Que era o melhor Você entendeu? Então desde ali Desse texto Lá no início Lá em Gênesis Você vai ver Porque Gênesis é o livro Do princípio Bereshit significa No princípio No hebraico Albedeia Então assim O começo No princípio Então eu tanto enxergo Como o princípio De tempo Quanto o princípio De princípios Eu encontro em Gênesis Vários princípios Para a minha vida Então eu retiro Uma lição daí Que Deus enxergou Na oferta de Abel E ele se agradou Porque era o primeiro E o melhor Então Quando você Dá algo para Deus O teu voluntariado Porque eu costumo dizer Deus te deu tempo Talento e tesouro Amém Ok Sim Todas essas coisas Você vai prestar contas Porque tudo veio dele E tudo vai voltar para ele Então Um dia Deus vai olhar para você E falar assim O que você fez Com o tempo que eu te dei Você teve 40, 50 80 anos de idade 90, 100 Você viveu muito Eu mandei você fazer aquilo Por que você não fez Exatamente Eu te confiei esse tempo Você foi fiel Você fez o que eu te pedi Nós vamos prestar contas Talento Mesma coisa Eu te dei um talento Você serviu Um dom Eu tinha o meu reino na terra Eu precisava A fazer o nome de Jesus Mais famoso na terra O que você fez Para que o nome de Jesus Fosse famoso Através do teu dom Eu estava trabalhando Eu estava fazendo Então vem aqui Eu acho que a gente Vai ter um particular Acho que não vai ter Esse particular E a outra coisa São os recursos Que isso O pastor falou De dinheiro Acabou Você perdeu o amigo Já estão saindo do vídeo Então assim Mas o dinheiro Ele revela muito Nessa sociedade Jesus disse Onde está o teu tesouro Aí está o teu coração Sim Então quando eu vou Ofertar o meu tempo O meu talento Quando eu vou servir Na casa do senhor Eu trabalho profissionalmente Mas daquilo que eu sei Quando eu vou ofertar Eu oferto de qualquer jeito Chego atrasado Eu faço de qualquer forma Entende? Sim E aí eu falo Ah não é para Deus Deus aceita Não senhor Deus rejeitou A oferta de Caim Ele amou a oferta de Abel Porque era o primeiro e o melhor Porque quando Deus vê a oferta Ele vê o teu coração Exato Abel deu de coração Caiu Exatamente Pega Essa oferta Jeremias 48 e 10 Fala assim Maldito homem Que faz a obra de Deus Relaxadamente Eu vejo Quando eu vou na igreja Eu vejo muitas pessoas Pegam oferta de qualquer jeito E lançam na Na salva Sava se chama? É salva Gasofilácio E cara eu olho assim Tipo o troco do cachorro quente Toda amassada ali Joga ali Exato E eles pegam esse dinheiro Separam E a gente consegue ver Que a pessoa está dando Assim A força Porque o Lúcio está olhando Porque o Omar Mas não pelo coração Porque pela atitude A gente consegue olhar Como a pessoa está fazendo Agora a gente está conversando aqui Se eu começar a mexer Os olhos diferentes Minha cabeça Ou minhas mãos Você vai sentir algo estranho Se eu estivesse mentindo Por exemplo Ou se eu estivesse blefando Como disse O jogo de azar Então a gente consegue ver Pela atitude Da mão Do olho Vira Então cara Dá o seu melhor Para Deus Deus ele merece O seu melhor Não de qualquer jeito Não resta Como é que Como é que você encontrou O propósito de Deus Para a sua vida Ou como é que Deus Ele te mostrou O propósito dele Na sua vida Eu diria que o propósito Me encontrou Como é que foi Porque eu sei que você tem Uma história legal A se ouvir Como é que foi Tá Eu vou resumir Resume em 15 minutos Vou tentar É difícil você resumir Uma história de uma vida Mas Basicamente Eu venho de uma família Que não era cristã Era o que? Meu pai Não Meu pai era envolvido Com magia negra Envolvido com Simples assim Tranquilo né Não pode falar Fato cast É verdade Claro Não tem como Porque as vezes Vai que chega Um cara da magia Candomblé Magia negra Então assim Ele era envolvido com isso E você mexeu com isso Não Meu pai Quando eu tinha 2 anos de idade Ele foi Me apresentar Igual a gente leva as crianças Para apresentar O pastor ora e tal Era religião dele Ele foi me levar Para me apresentar Só que assim Um sacerdote Estava vestido de vermelho Com um chifre Com um tridente Caraca Então assim Isso era onde? Qual cidade? Rio de Janeiro Rio de Janeiro Minha mãe católica Quando ela viu aquilo Ela ficou assustada Ela correu Tirou Me tirou daquele lugar Falou Não você não vai fazer isso Com meu filho Aí acabou que não aconteceu Essa cerimônia de consagração Mas nesse dia Algo muito interessante aconteceu Esse cara que estava possesso Ele golpeou o tridente No chão E ele ria Falava Esse é meu Esse é meu É aí que minha mãe assustou Mais ainda Ela me tirou daquele lugar Legal essas histórias De família que a gente ouve Depois que a gente fica velho Não e eu nunca soube disso Minha mãe nunca me contou E quando ela te falou isso? Então foi no meu processo de libertação Eu estava desviado Estava afastado da igreja Porque assim Eu vou chegar lá E você vai entender Então assim Eu Só para não pular a história E pegar a linha de raciocínio Então assim Não aconteceu Eu tinha dois anos de idade Mais ou menos por volta Quando eu tinha cinco anos de idade Minha avó Que era espírita 22 anos Servindo no espiritismo Andando no calçadão De Duque de Caxias ali Praça do Pacificador Tinha um grupo de jovens Fazendo o que a gente Hoje Chama de evangelismo na rua Mas naquela época Chamava ar livre Então Levava os instrumentos Igual eu peguei aqui O meu tambor Estou cantando E tal Tinha um grupo de jovens Apaixonados ali Cantando ao Senhor E pregando o evangelho Minha avó cruzou o caminho deles Eles começaram a pregar a palavra Ela se converteu Começou a chorar Entregou a vida para Jesus E deixou o espiritismo E se tornou Uma mulher de oração Fervorosa Então acontece Um processo na minha vida No qual a minha avó Começa a me levar Para a igreja Mas era o Deus da minha avó Deus não tem netos Deus tem filhos Amém Era o pai da minha avó Claro Não serve Não serve A tua mãe Ter uma experiência com Deus Ah o Deus da minha mãe O Deus do meu pai O Deus da minha avó Não É o teu Deus Ele é o Deus de Abraão Ele é o Deus de Isaac E ele é o Deus de Jacó Israel Então assim Ele precisa ser o seu Deus Você precisa ter uma experiência Pessoal com ele Bom Eu passei a minha adolescência Na igreja Me envolvi com a música Meu pai Tocava Na religião dele Tocava Tambor Meu avô também Então assim Mas eu nunca fui Da música Eu perdi meu pai Com sete anos de idade E aí virou um buraco Muito grande na minha vida Eu cresci um adolescente Com esse buraco Meio revoltado Era briguento Com o meu tamanho Não era muito bom Ser briguento E aí eu fui Com aquela dor Indo à igreja Na religião Da minha avó Mas sem ter uma experiência Com Jesus Quando eu tinha Uns 15 anos Comecei a gravar Numa gravadora Muito conhecida Cristã Ali eu conheci outros músicos Começaram a me chamar Para tocar Já não tinha mais agenda Para a igreja Agenda para Deus Porque eu estava muito ocupado Em sendo profissional Comecei a viajar Comecei a ganhar dinheiro Com música Então O pessoal me chamava E falava assim O pastor O pastor Vinha para mim E falava O Lúcio Você não vai vir Pastor Estou muito ocupado Muita viagem Trabalhando Tocando Nunca tinha tempo Um dia Eu estava com 18 anos de idade Eu estava numa casa De espetáculos Ali no Rio de Janeiro Conhecida Muito famosa Você tocava para o mundo Eu estava no secular Totalmente no secular Aí eu não vou ficar falando O nome dos cantores Que eu tocava Mas é gente bem conhecida Que você via na TV Numa emissora bem conhecida Que eu não vou ficar falando também Mas eu estava sempre Nos programas de televisão Tocando e tal E eu estava numa casa De espetáculos Ali no Rio de Janeiro E de repente Passou um filme Na minha cabeça Eu tocando samba Com um grupo bem conhecido E todo mundo dançando Chorando Perdão Dançando Se alegrando Bebendo E eu chorando Entende? E foi muito esquisito O baixista tocando Olhando para mim Falou assim Rapaz que droga Que esse cara está usando Todo mundo rindo Dançando samba E ele chorando E o cara chorando E aí eu Eu passou ali Aquele momento Teve um intervalo Do sete Fui lá fora Tomou um ar Cheguei Tinha dois crentes Pregando o evangelho Na madrugada Umas três da manhã Olha só o poder De você Ser uma pessoa Cheia do Espírito Santo E estar no lugar certo Na hora certa Encontrar a pessoa correta Amém E aí esses irmãos aí Que estavam pregando o evangelho Falou Você precisa conhecer Jesus Eu falei Já conheço Aí ele olhou para mim O que você está fazendo aí dentro? Aí ele está todo desviado Todo cara que está vindo longe Fala assim Não Estou trabalhando E tal Eu falei para ele Eu falei Rapaz você precisa voltar para Jesus Eu falei Não um dia eu volto Todo desviado Fala a mesma frase Um dia eu volto Não demora Por que que aconteceu? Eu enrolei Passou uma semana No fim de semana seguinte Fui tocar de novo O que que aconteceu? Rapaz Passou Eu estava no lugar esperando a van Que ia pegar a banda Começou um tiroteio O pessoal correndo E briga E soco Aquele negócio Eu falei Rapaz eu vou morrer Com o meu equipamento ali E todo mundo correndo Para lanchonete Baixando porta De comércio E tal Para se defender Era um encontro de duas torcidas É óbvio A maior torcida do mundo Flamengo A melhor de todas Não vem falar aí Do mundial não E o Vasco da Gama Mas tudo bem E aí começou Aquela briga E tal Tiroteio E aí o pessoal da torcida Do Vasco Obviamente Veio para mim E colocou a arma No meu rosto E falou assim É ele É ele Eu apavorado com aquilo Falei Eu vou morrer E de repente Do nada Esses caras Vamos embora E saiu Bem coisa de Rio de Janeiro Bem coisa de filme De série E eu na hora Vi um ônibus Entrei no primeiro ônibus Porque quando você não sabe Para onde você está indo Você está desesperado Você aceita qualquer coisa Olha aí A questão do propósito Exato Então eu entrei No primeiro ônibus Que veio Não sabia para onde estava indo Eles entraram atrás Começaram a roubar o ônibus todo Eu falei Não vou escapar É hoje que é o meu dia Rapaz Então naquele dia Eu decidi Eu vou para o culto No próximo domingo Eu já estava lá Na igreja Já falei Pastor não precisa pregar Não precisa fazer nada Eu estou aqui Só faz o apelo Que eu quero Jesus E aí o pastor Continuou o culto normal Fez oferta Eu estou demorando Eu falei Rapaz Ele não vai fazer o apelo Vai que entra o cara Que me mata Eu estou perdido E aí ele Antes de começar a palavra Ele falou Tem um jovem aqui Você vê o poder De você estar ouvindo O Espírito Santo E liberar chaves Na vida das pessoas Ele falou assim Tem um jovem aqui Que sofreu um perigo de morte Essa semana Deus livrou ele da morte Ele está aqui Deus está em encontro com ele Cadê ele? Você levantou Rapaz Eu olhava para um lado Ninguém levantava a mão Eu falei Só pode ser comigo Levantei a mão E aí eu caí Endemoniado Eu não sabia O que era isso Você se lembra Dessa experiência? Eu lembro Eu não tinha controle Do meu corpo Eu lembrava Que eu estava ouvindo A voz do pastor Mas eu estava Você não conseguia controlar Não, eu estava com a mão Para trás É uma coisa bem bizarra Caraca A tua mente quer pensar Alguma coisa Mas você não tem domínio Existem vários estágios De endemoniamento Então E ali o pastor Ministrou Repreendeu Depois me levou na casa Começou um processo de libertação E nesse processo de libertação Ele falou assim Pergunta a sua mãe Sua família Se tem algum envolvimento Com bruxaria Com uma geneva Alguma religião E aí eu perguntei A minha mãe Ela falou Ah meu filho Tem uma história Que eu nunca te contei Ela contou Só que olha A coisa interessante Resumindo Naquele dia Quando eu tinha dois anos de idade Esse sacerdote Vestido de diabo Golpeou o tridente E ria E falava Esse é meu Os anos passaram E eu Larguei a música secular Sim Nessa época Eu estava bem Numa decisão Fui convidado Para tocar na banda Vitória Regia Do Tim Maia Aham Eu não sei se Eu sei o Tim Maia Eu tinha que decidir Se eu ia ficar no Rio de Janeiro E participar da banda Ou se eu ia largar tudo E eu me lembro Que eu falei Com um produtor musical Que me chamou Eu falei Cara Deus está me chamando Ele O que? Deus está te chamando Vai te tirar do Rio de Janeiro Como assim cara Aqui é o centro da arte Da música Por que você vai para outro lugar E eu fui para Londrina Paraná Para caminhar com uma equipe De profetas Isso com quantos anos? Eu tinha 20 anos de idade Foi o dia Foi o ano que Deus me chamou Eu larguei tudo Larguei a música secular Larguei a bolsa que eu tinha Na universidade Que eu tinha ganho E eu deixei um sonho Para sonhar o sonho de Deus Entrou no propósito de Deus Entrei no propósito Por isso que eu te falo O propósito me encontrou E eu tentei fugir A minha avó falava assim Você vai ser um pastor E eu falava Você está louca Eu não quero ser pastor De jeito nenhum Eu pensava pastor Daquele jeito tradicional Eu falava assim Eu não tenho nada a ver com aquilo Eu era sofista Eu era música Tocava punk rock Tocava Entende? Então Eu falava Eu não tenho nada a ver com isso Eu andava de skate Tinha corrente Então assim Eu não sou isso aí Que a senhora está falando Só que eu entendi Que pastor Não é o exterior Não é uma veste Deus olha o coração Sim Então como Samuel Estava procurando um rei Para Israel E Deus repreende Samuel e fala assim Samuel eu não vejo Como vocês veem Vem Os homens veem o exterior Deus vê o coração Sim Então O que aconteceu Eu estava com esse grupo De profetas Aprendi O significado De você adorar Com o seu instrumento Profeticamente Porque Deus Habita no meio dos louvores Salmo 22 Verso 3 A gente fala Que Deus habita No meio dos louvores Deus é entronizado No meio dos louvores Então aprendi Que a adoração O louvor Constrói uma atmosfera Profética Onde Deus Ele se sente à vontade E Ele governa Sim Então nós Viajávamos O Brasil Dando seminários Ensinando sobre isso E mais do que ensinar Pessoas experimentavam Coisas extraordinárias Gente levantando A cadeira de rodas Sem ninguém colocar a mão Começando a dançar Amém No meio da congregação Gente sendo curada Liberta Só no meio da presença Só no meio da adoração Ali daquele ambiente glorioso Então eu vivi muitas experiências Com Deus Naquilo Aprendi muito E um dia eu estava No Nordeste Tocando E uma mulher veio pra mim E falou assim Enquanto você profetizava Com os tambores Eu tive uma visão Eu vi Deus sentado no trono Deus se levantava E ria E falava Ele é meu Ele é meu Aí você caiu no choro Na hora eu comecei a chorar E lembrei da história Que minha mãe contou E eu entendi que Deus me redimiu Pra um propósito Então assim Minha família estava indo Numa direção Deus me apartou Da minha família Me deu uma nova cultura Uma nova mentalidade Uma nova história E hoje a minha família Está vivendo algo Totalmente diferente Porque eu Acabei tomando uma decisão De não viver Pro meu sonho Pro meu objetivo pessoal Mas pro propósito eterno De Deus Amém Até me arrepiei Que é tenso né Depois Depois que você Fez essa atitude Quando você conheceu a Cacau Como é que foi Essa questão aí Muito legal Eu estava nesse ministério Com vários profetas Assim Homens de Deus E tinha uma intercessora Desse ministério E na casa dela Os jovens se reuniam Aí o pessoal levava o violão Tinha um lanchinho E tal O pessoal Era o pós-culto né E a gente ia pra lá Os jovens e tal E eu me lembro que Nessa época Eu viajava muito E todo fim de semana Pra você que está desesperado Quer dizer solteiro né Pra você que está buscando Aí o seu par Seu varão Lembra disso Lembra disso Que Deus De todas as coisas Que ele fez A palavra fala Que viu Deus Que era bom A única coisa Que Deus falou Que não era boa Que era que um homem Estivesse só Sim Então Eu conheci o Omar Estava nesse momento Só buscando A sua companheira A sua ajudadora Fiel Triste Hoje ele está sorridente Feliz da vida Bodei Está mais coradinho Mais bem cuidado Glória a Deus Aleluia Mas você que está sofrendo Não estou brincando Você que está em busca Dessa pessoa Entenda uma coisa Adão Precisou dormir O sono de Adão Deus fez Adão Adormecer E da costela dele Retirou A sua companheira fiel Eu gosto muito disso Porque da costela A costela Fala da parte estrutural Óssea Que protege Seus órgãos vitais Então Deus quer Colocar do seu lado Uma pessoa Que vai te proteger Guardar Dar a vida Para proteger a sua vida Amém Isso é fato A mulher O termo Ajudadora fiel Significa Lembra que o hebraico Ele tem essa função Imagética Os pictogramas Eles revelam Imagens Cada palavra É como o ideograma Japonês Uma letra Tem uma história Tem uma imagem Um símbolo De uma árvore Então O símbolo A figura Da ajudadora fiel É uma muralha A mulher Foi colocada Ao lado do homem Para proteger Os órgãos vitais dele Para guardar ele É uma intercessora Entende? Muitas vezes Infeliz é o homem Que não ouve sua mulher É sério Às vezes Nós estamos dentro Infeliz também Que quando escuta Nós estamos Isso é muito Mulheres que estão Vindo aí Deus não é machista Tá? Não Não Assim Deus Ele criou Homem e mulher Cada um tem uma função A mulher Precisa ser honrada Amada Cuidada E o homem Também precisa ser Respeitado e amado Então assim Deus fez uma dinâmica Muito linda Se você quiser aprender Mais sobre relacionamento Eu venho no outro podcast A gente fala Mais sobre isso Mas assim O ponto Comentem se vocês querem ele Em outro podcast Comentem aí E escrevem o assunto Que vocês querem Agora o pessoal Da Love Church E qual assunto Vocês querem Que o Lúcio de Paula Converse aqui Muito bom E aí voltando Vamos colocar a meta Se chegar a 100 comentários Vamos te chamar de novo Então tá bom Gente Escreve aí 100 pessoas diferentes Isso é a primeira vez Que eu estou fazendo aqui 100 pessoas diferentes Então tá bom Pode comentar aí gente Capricha Já fala aí Então Voltando à história Da minha esposa Eu estava nessa época Onde eu estava Em busca do amor Você passou por isso também É passei A gente solteiro Viajando Cada fim de semana Eu conheci um pastor Diferente Uma igreja diferente E conheci a filha do pastor E o pastor falava assim Essa aqui é minha filha Solteira Igual você E sempre tinha aquela conversa A Cacau Não É outra Eu conhecia pessoas diferentes Foi aleatório Claro E aí eu fui ficando confuso Eu falei Sempre tinha uma pessoa legal Uma pessoa bonita Esse é o grande problema Que a gente passou Eu já passei por isso Claro Uma mulher de Deus Filha de pastor Aí conheci uma outra E tal E eu falava assim Rapaz Eu estou ficando confuso Será que é? E aí Deus falou comigo assim Guarda o teu coração E aí eu lembrei Que no livro de Jó Jó fez uma aliança Com Deus Com seus olhos E eu falei Eu vou fazer uma aliança Com Deus Com meus olhos Não vou ficar olhando mais ninguém Não vou conversar com ninguém Eu vou buscar o Senhor E eu tenho certeza Que eu vou encontrar A pessoa de Deus Que tem o mesmo propósito E aí eu tive uma visão Quando Deus falou isso comigo Eu tive uma visão Aí eu me vi Prostrado Diante do Senhor Adorando E eu olhava Para o trono de Deus E adorava Ele E de repente A mão do Senhor Veio sobre mim assim E virou o meu rosto Quando virou o meu rosto Uma mulher do meu lado Fazendo a mesma coisa que eu Aí você entendeu E aí Deus falou comigo assim Essa é a sua esposa E aí eu entendi Que a minha esposa Eu ia encontrar Buscando em primeiro lugar O reino de Deus E a justiça Glória a Deus E rapaz Foi incrível Porque eu estava nessa reunião Com a irmã Que era intercessora E aí os jovens Estão ali comendo E tal E eu peguei meu violãozinho E eu gostava muito de tocar Se ministrar Ministro louvou até hoje Sim, sim, sim E aí eu estava ali adorando E tal E de repente comecei a ouvir Uma voz assim Angelical feminina Eu falei Uau cara Tem um anjo aqui comigo E eu adorando Daqui a pouco eu olho Para o lado E é a Cacau Ela saiu lá do grupo E estava ali Cantando e tal E eu olhei assim E Deus na hora Fez lembrar Da visão que eu tinha tido Eu falei assim Cara, essa menina Ela é especial E aí a gente começou A conversar E a gente Foi amigo Sem se beijar Nada Só conversando Oito meses E aí oito meses A gente fez um propósito Só ser amigo De ficar conversando Imagina Ela é bonita Daquele jeito Por que oito meses? Não, é porque Foi o tempo Que a gente aguentou Ah, tá, tá, tá Entendi Porque aí O que aconteceu Eu dei um primeiro beijo nela Aí ela não resistiu E casaram E aí eu pedi Ela em namoro E a gente ficou No total aí Dois anos Entre namoro Noivado E casamento Foi só dois anos Que demorou o processo E aí teve uma situação interessante Na hora Eu sou muito assim De ação Eu comprei aliança Falei Não, Deus já falou É ela e tal Não sei o que Eu comprei aliança Comprei um perfume Fui fazer uma surpresa Falei com o meu pastor antes Porque assim Isso é uma coisa Que essa geração Precisa aprender Sujeição Aos líderes Certo Porque a gente pensa assim Não Eu trato direto com Deus Deus é o meu líder Eu tinha esse pensamento antes Eu mudei Graças a Deus E cara É a multidão de conselhos A multidão de conselhos A vida de sabedoria Exato As pessoas saem Pregam por aí E falam Ah, não preciso Da oração do pastor Que tipo Ah, pastor Vem orar Pra me abençoar Pela benção As pessoas pensam Ah, eu tenho que ter Um contato direto com Deus Por que o pastor? Não tem necessidade Isso é um erro Mas é um equilíbrio Eu acho que é um equilíbrio Porque tem gente Que fala assim Ah, eu preciso chamar o pastor Duas da manhã Pra orar pra uma pessoa Que tá enferma Você é sacerdote Vai lá e ora Amém Mas assim Existem situações Que eu acredito Que cara Existe uma benção Do Senhor Sobre o conselho Que você tá perdendo De não honrar As suas autoridades espirituais Sim Então a Bíblia fala Honra pai e mãe Pra que vá tudo bem Na terra que o Senhor Teu Deus te deu E que você tenha longos dias Longevidade Prosperidade Vem da honra Sim Então isso fala Dos pais biológicos E também Da paternidade espiritual De Deus Através dos seus pastores Então eu fui ali Falei Pastor comprei a aliança E comprei um perfume Vou dar de presente Quero casar com ela Ele falou assim Não Ainda não é a hora Rapaz Se eu falo isso hoje Pra meia dúzia de jovens Hoje vai falar Que eu sou Que eu tô querendo dominar Controlar O pastor não tá ouvindo Espírito Santo Mas o que aconteceu Naquela época Eu Foi duro Porque eu já tinha Comprado a aliança Mas eu aprendi A esperar E isso Amadureceu a gente Porque se eu tivesse ido Talvez Pro relacionamento Sem ouvir o meu pastor Sem a benção dele Talvez eu tinha Me arrebentado todo Você quebrado Poderia ter perdido A cacau Conhecesse outra pessoa E batesse a cara Como acontece Com muita gente E eu esperei Fiquei um ano Quietinho ali E o pastor Falou Quando Deus falar Confirmar Você vai E aí um dia A gente tinha pedido Um sinal junto Oramos juntos E aí Deus deu o sinal Aí quando deu o sinal Ele falou Vai lá meu filho Essa é a hora Pode casar com ela Acabou Ele foi lá Ele mesmo fez a cerimônia E pensam É isso gente Essa transição Onde você tava agora Essa época Essa época Era Londrina, Paraná Você tava em Londrina Isso Eu sei que você foi Um tempo a Argentina Depois você veio A Foz Antes eu fui pra Inglaterra Tá Londrina, Inglaterra E depois É Isso Foi assim Londrina, Rio Porque aí eu fui Eu fiquei tocando Com a Baby do Brasil Não sei se vocês conhecem a Baby Não Ela Ela cantou Muitas canções conhecidas Aí na história Da MPB do Brasil Menino do Rio Calou que provoca Isso depois que você casou É isso Depois que eu casei E ela se converteu Era uma época que Ela fazia carnaval de Salvador Pra evangelizar A gente fazia trio elétrico Aí eu ia lá com ela E tal Eu fazia parte da banda dela Fiquei um ano no Rio de Janeiro Trabalhando com ela Aí o que aconteceu Deus nos deu uma palavra Sobre nações E abriu uma porta Na Inglaterra E eu fui lá ajudar Uma base missionária E servir uma igreja batista No sul da Inglaterra Você e a esposa Eu e minha esposa Ficamos quase três anos lá Caraca, muito tempo Isso Meu filho nasceu lá Samuel Ele nasceu na Inglaterra? Ele tem o Birth Certificate Ele tem o É Aí parece que com 18 anos aí Porque os brimos lá Os árabes foram E começaram a ter filha E eles mudaram a lei, né? Ah, sério? É, porque eles estavam Inclusive tem um lugar Chamado Birmingham Na Inglaterra Que eles chamam The English Dubai É a Dubai inglesa, né? Ah, entendi De tanto árabe e mesquita Árabe e turco Rapaz, é árabe É árabe Tem turco também Você ficou três anos em Inglaterra Depois você foi pra Argentina Isso Fiquei três anos na Inglaterra Voltei pro Rio Comecei a tocar com o David Killer É Aí depois Fernandinho Aham Fiquei quase três anos também com o Fernandinho Legal Gravei a turnê Teus Sonhos Gravei o CD e DVD E foi quando Eu tava num festival Promessas De uma rede conhecida aí Famosa É De televisão E um amigo meu da Argentina Me viu Ao vivo E ele falou assim Cara, eu te conheço Você não tá bem Aham E eu realmente, cara É na Nesse ministério que eu fazia parte Eu tava envolvido com a pregação da palavra Aham E com a música Eu nunca fui só um músico Sim Deus me forjou num ambiente profético Ah, entendi Eu tava muito relacionado à Bíblia Por isso que assim O tambor e a Bíblia estão juntos aqui nessa mesa Não pode ser só a Bíblia e só o tambor Não, não É algo complexo Eu entendo isso É Porque quando Deus te chama pra isso e isso Não é só isso É As pessoas, elas pensam Não, não Mas eu quero fazer só isso Mas não é assim Não, não E assim As pessoas me viam ali e pensavam Cara, ele chegou num lugar assim Que todo mundo quer estar E eu tava ali Duzentas mil pessoas tocando E eu não tava sentindo que era o meu lugar Assim Você sabia que não era? Foi bom, foi muito bom Foi muito bom Eu amava tocar com o Fernandinho Com os músicos Foi uma experiência maravilhosa Mas eu sentia fome de compartilhar a palavra O evangelho De pregar, né? De pregar Eu sentia que esse era o meu chamado Esse era o meu chamado A música também Assim Então é algo que unisse essas duas coisas Esse meu amigo Que ele é irmão do Tiago Brunet É o Marcos, né? Legal O Marcos me viu lá É ele que te viu Porque eu sei que ele canta lá, né? Isso, isso Ah, legal E aí ele me viu Ele me ligou e falou Cara, eu te conheço E aí eu falei É verdade, cara Você teve a percepção E ele falou E por que você não larga? Veni a Argentina, boludo Veni Miseria Ele é crente Ele é crente Ele é crente Ele nem fala assim Você é boludo Mas aí Pois é o costume que eles falam É, mas os caras que não são crentes Eles falam Eu sou E aí E aí o que aconteceu? Ele falou assim Ele nem me chamou Nem fez convite Ele falou Cara, você me falou Me ensinou tanto Sobre depender de Deus Sobre fé Você é um profeta, cara Aí eu tomei coragem Assim, eu ouvia Que ele me confrontou Eu tinha um amigo nessa época O Davi Fernandes Que escreveu aquela canção Céu e terra Se encontram alinhando Né? Eu gravei Eu gravei um DVD com ele A gente nessa época Andava muito junto E aí ele falou Mano Deus tá te chamando, cara Vai Sabe aquele Segura na mão de Deus E vai Sabe a canção? Eu segurei na mão de Deus Tomei uma decisão Confiei Soltei E eu não tinha nada na frente Não tinha convite do Marcos Não tinha nada Eu fiquei três meses em casa Sem trabalhar E assim Foi uma experiência assim De risco De fé Mas eu ficava estudando a palavra Chorando Fazendo jejum Deus falando comigo E aí Deus me deu uma direção Vai Lá pra Argentina E eu fui Numa conferência Cheguei lá Deus fez algo sobrenatural comigo O Marcos me apresentou na frente Todo mundo falou assim Esse cara que tá aqui Gente Você é um profeta de Deus E nós vamos ofertar Na vida dele hoje Caraca Cara Eu tava ali E assim O valor que eu paguei Eu paguei no cartão de crédito Que eu não tinha dinheiro Pra ir pra conferência Caraca Mas quando você obedece a Deus Eu nunca Ele provê Ele provê Rapaz Nesse dia eu recebi uma oferta Que dava exatamente O que eu ganhava Três meses Caraca O tempo que eu fiquei em casa Chorando Adorando a Deus Deus me deu Em oferta naquele dia Caraca Glória a Deus por isso É Deus é poderoso irmão Aí quanto tempo você ficou na Argentina? Ah foram dois anos Eu fui pra servir É Ali eu tomo outro lugar Esse ministério Foi um Um dos melhores momentos Da minha vida Amém Eu só saí de lá Porque era uma palavra de Deus Porque se eu Se eu dependesse de mim Eu acho que eu ficava Porque eu amo aqueles irmãos Amo o que Que Deus tá edificando ali Naquele lugar Mas Deus me chamou E a gente ficou seis meses orando Pra saber pra onde eu deveria ir E aí que entrou Foz do Iguaçu Porque a gente tinha Convite E aí entra Em vários lugares Gente presta atenção Nós estamos falando de propósito Ok Não se mova por uma proposta Eu tinha várias propostas ministeriais E a Foz do Iguaçu Era a mais arriscada E que eu não tinha garantia nenhuma Mas eu tinha uma palavra Então a gente não se move por proposta Nós nos movemos por proposta Amém Isso é fato Então eu com os pastores do preditério Nós oramos E dissemos que Foz do Iguaçu Era a opção que Deus tinha pra gente E aí o nosso pastor Germán Lá da Argentina Nos acompanhou em todo esse processo Da vinda pra cá Da plantação da igreja Cheguei aqui em Foz do Iguaçu Não conhecia Quase ninguém Conhecia um casal muito amado Pastor Bertoc Família Me recebeu com muito amor Na sua casa E ali Nós buscamos uma casa Pra alugar Faz quanto tempo você tá aqui em Foz? Então vai Agora vai completar Seis anos Eu te conheci Quando você veio? Depois de um ano Exatamente Exatamente Porque assim O Gabriel Quando você viu que a Cacau tava grávida O Gabriel e a igreja São contemporâneos Eles tão crescendo juntos Ah legal Entendeu? Top Então assim Profeticamente eu observo assim Muito o desenvolvimento da igreja E o do Gabriel crescendo paralelo Agora ele tá se movendo Tá falando E eu vejo os irmãos já também se desenvolvendo Então é muito lindo você ver o crescimento E amadurecimento do corpo Isso é bom Isso é bom E hoje você tá aqui? Estou aqui em Foz do Iguaçu Estamos nos reunindo também no Paraguai Para los hermanos que son de Paraguai Você tá fazendo Você tá Nós estamos aí em Hernandarias Teremos um grupo aí E estamos empezando um grupo em Ciudadesta Então esse é o novo projeto Você acabou Na verdade assim Esse é um projeto antigo Ah e qual que é o projeto novo? Depois Ah tá bom Mas o projeto do Paraguai Na verdade Já surgiu antes né? Sim Eu vim pra essa região Com uma palavra pro Paraguai Ah Eu não cruzei a fronteira Por uma questão de sabedoria E conselho pastoral É porque Veio só eu e minha família E eu entendi assim Que eu precisava de uma equipe Pra gente entrar ali naquela terra Um tempo né? É não entrar sozinho Entrar com um grupo Exato E hoje nós temos essa família Que tá avançando com a gente O propósito de Deus Ele coloca no tempo certo É Deus Pra você cumprir o teu propósito Você não cumpre sozinho Você precisa de pessoas Exato Então Deus vai colocar as pessoas corretas Lembra de uma coisa Quando Deus te dá uma nação Deus te dá uma pessoa Amém Sempre ele vai te conectar com uma pessoa Amém Como diz a Bíblia aqui Salmos 37,5 Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará É isso aí Esse é o propósito de Deus Pastor Você quer falar mais algo? Você tá sentindo falar algo? Fica à vontade Eu sinto de falar com vocês Que estão ouvindo a palavra Essa palavra propósito A gente tá falando muito sobre propósito Mas na verdade o propósito é uma pessoa Então assim Tem a ver com uma pessoa E essa pessoa representa Uma ideia Que é o reino de Deus Né? Então Jesus É a representação É a encarnação De Deus Na terra Então Deus se fez carne Habitou entre nós Morreu na cruz do Calvário Ressuscitou E ele voltará Pra buscar a sua igreja E nós reinaremos com ele Então se você nunca conheceu A mensagem do evangelho Saiba de uma coisa Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Pra que todo que nem ele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Para ter a todos Deus deu tudo Deus não mediu esforços Deus entregou tudo Por amor a você Então você não está sozinho Deus é Emmanuel Você pode estar enfrentando Problemas, dificuldades Mas saiba de uma coisa O teu propósito Tá garantido Em Jesus Tá garantido Na cruz do Calvário A palavra de Deus Fala em Jeremias 29 Verso 11 Fala Eu sei Os planos que eu tenho pra vocês São planos de paz E prosperidade Dá a vocês um futuro Com esperança O futuro Com Jesus É brilhante pra você Mantenha Os seus olhos Firmemente No autor E no consumador Da sua fé Coloca os seus olhos Em Jesus A Bíblia fala assim Leva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele não deixará vacilar Os meus pés Porque aquele que me guarda Não dorme O guarda de Israel Não dorme O guarda da igreja Não dorme O nosso guarda Não dorme Então você pode crer Que no momento da dificuldade No momento da aflição Quando o exército Te cercou Você não tem pra onde fugir Você pode elevar os seus olhos Pra aquilo que te cerca E saber que aquele que te guarda Não dorme Ele nunca te abandonou Você nunca esteve sozinho Sabe Eu conheço pessoas Eu perdi meu pai Quando tinha sete anos de idade E aquilo criou um buraco enorme Na minha vida Existia uma mulher Em João capítulo 4 Essa mulher Ela tentava matar a sede dela Com homens Ela tinha casado com um Com dois Com três Com quatro Com cinco E o sexto que ela vivia Nem marido era Jesus encontra essa mulher Num poço Ela foi buscar água Ela tinha uma sede Todos nós temos uma sede A humanidade Se você conversar Com seus amigos Se você olhar nos olhos deles Você vai perceber Que existe um buraco Na alma dessas pessoas E elas estão tentando Com a droga Elas estão tentando Com a arguire Com uma balada Elas estão tentando Com várias coisas E talvez você tenha tentado Arduamente Tenha gastado Todos os seus recursos Pensando que uma viagem Vai tapar o buraco Da sua vida Ir num cruzeiro Conhecer uma pessoa Namorar com ela Vai fazer você se sentir melhor Deixa eu falar uma coisa pra você Você está igual a essa mulher De João capítulo 4 A mulher samaritana Ela tinha uma sede Até o dia que ela encontrou O sétimo homem Chamado Jesus de Nazaré Jesus estava ali Naquele lugar Ele fala assim Mulher Me dá de beber Ela fala Você é homem Eu sou mulher Você é judeu Eu sou samaritano O que você está falando A gente tem um monte de barreira Sociocultural Barreiras étnicas Nós temos barreiras culturais Mas o evangelho Você precisa jogar No chão Todas essas barreiras E ouvir a mensagem de Jesus Esqueça de que etnia você é De qual cultura você é Aprenda uma coisa Jesus é o caminho A verdade é a vida E ninguém vem ao pai Se não for por ele Então Jesus tem um plano Na sua vida Assim como tinha um plano Na vida dessa mulher E ele fala assim Mulher se você soubesse Quem é que está falando com você Você que me pediria água Ele fala Eu também te digo Você já teve um Dois Três Quatro Cinco maridos E o sexto Você está Não é seu marido Ela olhou e falou Eu vejo que você é profeta E Jesus falou Bem disseste E olha que interessante Jesus está enunciando Naquele momento Falando da sede Daquela mulher Mas Jesus ao mesmo tempo Está falando assim Você tem tentado Mas você precisa beber Da água que eu vou te dar Então quando você bebe Da água que Jesus tem Para você Nunca mais você vai ter sede Amém Talvez você Possa estar aí perdido Sem rumo Sem direção Sem propósito Mas hoje você O fato é Que você está encontrando O propósito de Deus Que é fazer parte dessa família Seja bem-vindo A família de Deus Você pode escrever No privado Você pode Se quiser O meu contato Você pode nos procurar Nós estamos aqui Na cidade de Foz do Iguaçu Mas a internet nos aproxima Se você estiver longe Não tem problema Pode se conectar Eu sei que Deus tem um projeto Na sua vida Um plano na sua vida E faça a decisão Por Jesus Nesse momento Que você está ouvindo Isso aqui Não deixa para depois Eu deixei para depois Quase morri Quase fui assassinado Lá no Rio de Janeiro Mas Deus tinha um propósito E Deus tem um propósito É por isso que você está vivo É por isso que você está respirando Não fuja Não tem como você fugir Você é marcado Você é marcada Você é escolhido Você é escolhida Corre para os braços de Jesus Amém Isso é fato Isso é fato Isso é fato Isso é fato Fato cast A gente deu esse nome Para concluir Fato cast É como escrever Jesus cast O fato Se fez carne E se entregou nela A cruz de Calvário E no terceiro dia Ressuscitou Então Sem Cristo Entendendo a nossa história Não existe propósito Sem Deus Você não consegue fazer nada E é isso cara Obrigado Por aceitar o convite Deus abençoe você E sua família É isso Um grande prazer Eu te amo Você sabe disso Amém Amém Amar Amo a sua família Você sabe que eu tenho um carinho muito grande Amém Pela comunidade da etnia árabe Amém E eu sei que Deus tem um grande propósito Amém E eu tive alguns anos atrás de 2009 Foi meu primeiro contato Fui no Oriente Médio Estive em Abu Dhabi Estive em Dubai Estive no Egito Legal E ali eu me conectei Com a cultura Com o povo Fiz amigos lá Inclusive agora a gente esteve fazendo uma viagem Você falou de projetos Eu tenho vários projetos aqui E um deles é levar as pessoas a essa experiência De não somente ler a Bíblia Mas caminhar Viver essa experiência Então eu levo pessoas em uma odisseia Numa jornada Numa experiência incrível Inesquecível Eu tive um grupo de 25 pessoas agora Que fomos para Egito e Israel Rapaz O povo voltou já querendo a próxima viagem E você pode fazer parte dessa viagem junto com a gente Já estou lançando aí Em breve Você já vai ver os detalhes A gente vai colocar A rede social O Insta do Lúcio Paulo Isso, isso E também da igreja Coloca lá Você pode se conectar com a gente Tá bom? É isso aí Um prazer Muito obrigado E aí eu estive lá com o pessoal E me apaixonei Rapaz Minha segunda comida predileta É comida árabe O que você gosta de comer? A carne A carne Churrasco Eu sou apaixonado por churrasco Glória a Deus Gosto demais O próprio Deus também gostava do cheiro da gordura queimando É Isso foi antes da vinda É verdade Antes do sacrifício perfeito de Jesus O Cordeiro de Deus Qual o cheiro hoje Deus gosta? Essa essência que antes subia como um churrasco Qual a essência que Deus gosta de cheirar hoje? Salmo 101 Fala assim Que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra Buscando aqueles que são fiéis Amém Deus ama a obediência Amém Deus ama a fidelidade O maior fato O cheiro que mais agrada a Deus É o cheiro da obediência Amém E da fidelidade É entender e aceitar o propósito de Deus For outro É isso aí Acabou Fechou Fecha a conta e passa a régua Romar Muito obrigado Pastor Gente Muito obrigado Até o próximo episódio Gente Se você não é inscrito Se inscreva E comente Curta aí a página E até o próximo episódio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau